Este é um teste da versão 0.1 do Flowpilot, dirigindo durante o dia e com uma chuva fina. Ele dirige muito bem, estou satisfeito com o desempenho. A única coisa que tem me incomodado é que às vezes ele se aproxima demais da linha da pista. Tenho enfrentado esse problema também com o Open Pilot padrão no meu Cama 2, mas não parece estar centralizado na faixa. Para ser justo, essa direção é apenas em uma estrada reta, mas ele dirige bem, estou feliz com isso. A única coisa que realmente me incomoda agora é o longo processo de inicialização, onde você precisa abrir o T-Mux manualmente e fazer o procedimento de inicialização. Teria sido muito mais rápido apenas ter o aplicativo ou algum tipo de atalho em que você clicasse e ele fizesse todas as etapas de inicialização automaticamente. Porque agora, antes de começar a dirigir, eu preciso fazer a sequência de inicialização do Flowpilot. E isso leva uns 2, 3 minutos. O que não é exatamente ideal quando você precisa sair e dirigir rapidamente. Então, sim, mas no geral, estou bastante satisfeito com o desempenho do Flowpilot neste Xiaomi Mi 9.